um dos jogos mais bem avaliados do Mega Drive o primeiro a ter um envolvimento maior da Disney no seu desenvolvimento além de introduzir uma nova forma de animação em games o Digicel isso tudo quem proporcionou foi esse jogo aqui Aladdin de Mega Drive mas como foi o seu desenvolvimento porque a Disney e seus animadores se envolveram mais nesse game como surgiu esse processo de animação o Digicel como foi a recepção do jogo e porque Aladdin de Mega Drive é tão bem avaliado assim é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje então bora quando a gente pensa em Aladdin de Mega Drive sempre nos vem a cabeça a verde games exatamente porque o seu logo está na abertura do do jogo e na caixa mas esse jogo primoroso não começou com a verde e sim com outra famosa soft house a Blue Sky e acredite toda essa mudança de soft house tem tudo a ver com o sucesso de Aladdin e também com a participação mais efetiva da Disney nesse projeto a cega queria muito ter os direitos outros desse novo desenho da Disney que era o Aladdin para produzir um game e a relação da cega com a Disney era excelente principalmente por dois jogos de grande sucesso de público e crítica que eram Quackshot e Castle of Illusion além de ter um histórico excepcional nas conversões de jogo para Master System e Game Gear por isso a Disney não tinha motivos para pensar que a cega não produziria um game era outro sucesso e foi o que aconteceu a cega conseguiu os direitos de produzir um game da animação Aladdin tanto para Mega Drive como para Game Gear então o caminho a seguir foi procurar uma soft house para desenvolver o jogo e o normal foi conversar com a Blue Sky que já tinha feito um jogo baseado em obras da Disney o jogo da pequena sereia e portanto estava bem a par de como era trabalhar com a Disney o problema era que a Blue Sky estava trabalhando em outro jogo e que naquele momento era seu projeto principal o jogo do Mega sucesso dos cinemas Jurassic Park ou para nós parque dos dinossauros para vocês terem ideia a equipe responsável pelo jogo Aladdin tinha oito pessoas e de Jurassic Park 30 a intenção da Blue Sky era terminar o jogo do filme dos dinossauros e depois migrar toda a equipe para o game da Disney nesse momento eu tenho que lembrar para vocês que a Capcom tinha ganhado os direitos para produzir o jogo do Aladdin para o rival Super Nintendo só que as coisas na Capcom eram diferentes o projeto Aladdin era o principal agora preciso dizer para vocês outra coisa é que a Disney tem um processo rigoroso com seus produtos licenciados tudo tem que ser aprovado por ela e constantemente tem um supervisor da Disney para acompanhar o desenvolvimento desses produtos licenciados nesse caso era o produtor Patrick Gilmore lembre bem desse nome apesar de fazer um trabalho muito bom a Blue Sky estava bem atrasada em relação a Capcom e o relatório do supervisor da Disney dizia que além do atraso o jogo não adaptava o estilo da animação aí entornou o caldo a cega pediu explicações a Blue Sky que respondeu que a cega não tinha os recursos nem a necessidade financeira para desenvolver dois grandes títulos licenciados simultaneamente e com os recursos disponíveis só daria para dar prioridade a um deles e naquele instante era o jogo de Jurassic Park isso deixou a Disney furiosa pois não é normal um projeto dela está em segundo plano naquele instante quase que o contrato da Disney vai para o Beleléu e não teria jogo do Aladdin nem para Mega Drive nem para outro sistema da cega mas a cega tentou de todas as formas encontrar uma alternativa e propôs o fim do contrato com a Blue Sky e a supervisão maior sobre o projeto mas para Disney ainda era pouco pois anos antes a a Infogrames já havia adaptado uma de suas animações para um game o jogo fantasia que foi um péssimo jogo e uma péssima adaptação depois desse fato a Disney não quis mais deixar sua propriedade intelectual sem supervisão a Disney Victory Animation já planejava ter mais participação nesses projetos aí propôs para a cega o seguinte teria que trocar de desenvolvedora ela que escolheria a cega seria a produtora do game também e os animadores da Disney Victory Animation participariam do projeto e assim foi feito a Virgin foi a soft house escolhida pela própria Disney com o cancelamento do jogo Aladdin a Blue Sky continuou focada em Jurassic Park que foi lançado com ótimas vendas e os críticos deram avaliações bem melhores que a versão de Super Nintendo feita pela Ocean mas curiosamente ficou resquício de Aladdin no jogo no mapa de Jurassic Park a uma lâmpada do gênio de cabeça para baixo um verdadeiro easter egg a escolha da Virgin pela Disney ocorreu porque havia um contrato entre essas empresas para a produção de um jogo da animação Jungle Book ou para nós mogli o menino lobo a ponte entre essa negociação era Patrick Gilmore que eu já falei para vocês o supervisor do projeto do game Aladdin ele ficou muito mais próximo da Virgin na SES Consumer Electronic Show de 1992 quando a desenvolvedora de jogos lhe apresentou o game Global Global Gladiators ele adorou a mecânica e os cenários do jogo em tempo recorde a Virgin fez o projeto de duas fases e as mecânicas do game além do design do cenário como você pode ver nessas imagens como nessa época já estava sendo produzido o jogo Jungle Book que foi levada para Disney para ela aprovar a verde e foi o que aconteceu em um acordo histórico as três Disney cega e verde acertaram um contrato de participação em um jogo inédito e além de tudo havia um tempo determinado a Disney queria lançar o jogo junto com o lançamento do VHS da animação Aladdin uma nova forma de animar jogos 2D um dos maiores legados dessa parceria em três vias da Disney Virgin e Sega foi o processo Digicel mas aí claro você vai me perguntar e sui o que que é Digicel o processo de animação de games Digicel foi essencialmente composto por duas principais etapas primeiro a arte é desenhada a mão e digitalizada de maneira que que não comprometesse sua integridade segundo a animação teve que ser compactada para permitir a quantidade necessária de quadros embora aperfeiçoado para Aladdin esse processo não foi um produto desse acordo anteriormente a equipe da verde havia iniciado um processo de digitalização de animação desenhada a a mão para consoles de videogame isso deveria ser incorporado a outro jogo mas rapidamente foi adaptado a Aladdin explicando melhor para vocês tudo que Aladdin e os personagens do jogo fazem foi primeiro desenhado a mão depois transformado em uma imagem com sprites por isso a animação de Aladdin de Mega Drive ficou tão espetacular algo único isso nunca havia sido feito antes ao fundo vocês vem as animações originais que viraram Sprites do game na realidade o que tornou o processo Digicel tão único foram as habilidades bem aperfeiçoadas pelas pessoas envolvidas e como elas foram capazes de combinar essas habilidades para um objetivo comum a arte foi feita pelos animadores da Disney foi primeiro digitalizada e colorida digitalmente depois compactada para otimização de quadros essa compressão resultou em alguma perda de detalhes que foram retocadas para trazê-los de volta ao nível de qualidade da obra original esse foi o passo vital para o procedimento pois uma falha em manter a integridade da arte original produziria resultados que poderiam ser facilmente confundidos com pixel art comum jogo de plataforma inovador uma das propriedades únicas de Aladdin foi a inclusão de um sistema de plataforma cruzada essa inovação fez modificações significativas na maneira de como Aladdin progredia através dos níveis das fases os games de plataforma tradicionais eram diretos no design do caminho do personagem normalmente os jogadores percorriam uma paisagem para ir de um ponto a outro mas o design de Aladdin exigia uma abordagem menos linear para entender essa necessidade foram necessárias algumas alterações na forma como os níveis do jogo foram configurados no editor para que funcionasse corretamente apesar do trabalho extra as mudanças resultaram na expansão considerável dos caminhos do personagem em alguns momentos havia dois caminhos que o personagem poderia aí isso permitiu que os jogadores os jogadores pudessem terminar as fases de modos diferentes trilha sonora ganhadora do Oscar um dos ingredientes mais importantes para a criação e adaptação de um filme da Disney é sem dúvida a trilha sonora a trilha sonora de Aladdin ganhadora do Oscar foi um fator importante na popularidade do game o compositor e veterano da da Verde Tom e talarico tinha um grande interesse em usar o chip grave do Mega Drive e sabia o quão rica a música do jogo poderia soar quando o chip era empregado corretamente e uso Koshiro por exemplo fez excelente uso dele para Street of Rage e a intenção de talarico é que a música do game EA do jogo fossem as mais próximas possíveis ele queria dar a sensação de estar no ambiente do filme por isso era vital que os temas clássicos ficassem o mais intactos possíveis para conseguir isso talarico teve que trabalhar com cada música nota por nota a fim de determinar a melhor forma de usar o chip de som ele trouxe para o projeto o compositor e orquestrador Donald Griffin que fez o arranjo de cinco músicas do filme e criou outras cinco peças originais talarico selecionou músicas do filme e enviou para Griffin que reduziu as músicas para um arquivo mid depois de concluído retornava para talarico para que ele determinasse a melhor forma de ajustar o áudio no Mega Drive em cada nota esse trabalho ficou tão incrível que acredite por anos eram as músicas desse jogo que apareciam nas chamadas em espera do escritório da Verde a apresentação Aladdin foi apresentado na SES Consumer Electronic Show de verão de 1993 no dia 4 de junho mesmo dia da apresentação oficial do 3DO do Mario All-Star do Sega activator aquela beleza entre tantas outras coisas legais da feira as três empresas Disney Sega e Virgin estavam com seus representantes na feira e quando o jogo foi apresentado foram só elogios o marketing do jogo foi imenso todas as revistas de o game do mundo tinham informes publicitários da Sega com destaque para o Aladdin vocês vem ao fundo imagens dessas publicidades que muitas vezes tinham artes exclusivas para o game feitas por desenhistas da própria Disney eu até queria cortar essa parte de ficar mostrando um monte de imagens mas seria muito ruim assim não passar essas artes lindas para vocês em vários idiomas uma publicidade inédita até então lembrando que era tudo isso para um jogo as matérias sobre o jogo nas revistas não ficaram para trás revistas davam duas três quatro páginas para o game e com notas bem altas o maior destaque era para trilha sonora diziam é igual da animação e os personagens que tinham movimentos fluidos como se estivessem interagindo com o desenho teve revistas que fizeram especiais uma revista exclusiva só de Aladdin de Mega Drive e para vocês terem ideia da importância desse game a Master Tronic foi adquirida pela Sega na Europa que comprou a verde se transformando em verde Master Tronic que mais tarde viria se tornar a Sega Europa tudo isso começou com o desenvolvimento desse game antes de continuar quero falar para vocês que esse vídeo é só sobre Aladdin de Mega Drive o Aladdin da Capcom que foi desenvolvido para Super Nintendo também vai ter vídeo por isso não se desespere o Aladdin do Super Nintendo tá vindo aí os comerciais do Aladdin de Mega Drive enfatizavam que o jogo era exclusivo para quem tinha Mega Drive falando de todas as diferenças e enfatizava que o game era produzido pela própria Disney e ainda mais mostrava as gameplays e comparava com as animações do filme pois eram bem parecidos as capas dos jogos foram quase todas com a mesma ilustração aí tinha pequenas diferenças dependendo de cada país as fitas também usaram a mesma ilustração do Aladdin erguendo a espada com os principais personagens ao fundo os manuais também seguiram um padrão com capa colorida e dentro apenas uma cor infelizmente o manual brasileiro era todo preto e branco mas vocês se lembram que eu falei quase todas as versões pois o cartucho japonês sempre o japonês usou uma ilustração exclusiva e o manual também era totalmente colorido então vamos ver como que ele é aqui está Aladdin de Mega Drive esse jogo tão icônico foi um dos últimos jogos de Mega Drive que eu podia adquirir exatamente pela importância que ele tem ele é um jogo muito querido então não é fácil de encontrar ele não é muito caro mas ele não é muito fácil de encontrar aqui você vê a capa e a capa tem uma arte exclusiva né ele é diferente daquela arte mais conhecida do jogo em que aparece em quase todas as versões aqui atrás a gente vê uma ilustração do gênio do Aladdin e duas imagens do jogo aqui embaixo olha que interessante tem o lacre da SEGA obviamente né ele já foi deslacrado né mas é interessante ver que ele ainda continua aqui abrindo a gente vê o manual e a fita vou pegar o manual aqui para mostrar para vocês algo sensacional desse manual é que ele é totalmente colorido coisa que não acontece em nenhuma outra versão então todas as outras versões de Aladdin o pelo menos de Mega Drive né o manual é preto e branco na parte de dentro isso é algo bem interessante e um cuidado maior assim para o público japonês né porque realmente ter um manual desse é algo sensacional e ainda mais nessas condições o manual parece novo uma coisa muito legal muito interessante que o manual vamos ver o cartucho aqui está o cartucho do Aladdin a mesma ilustração da caixa né aqui a Disney opa aqui a Disney a Virgin e a SEGA parceria de três empresas para fazer esse jogo aqui fantástico a parte de trás opa bati na lente da câmera tem nada demais só os dizeres todos em japonês e falando da patente tal que foi fabricado no Japão o cartucho tá bem mais bem novinho mesmo legal demais ver essa conservação desses produtos parece que ele foi na loja inclusive é o chip aqui não sei se dá para vocês verem mas o chip tá bem bem bonitão também tá aí Aladdin de Mega Drive tá aí para vocês Aladdin de Mega Drive cartucho caixa e manual Aladdin de Mega Drive tinha tudo para dar errado não era o game prioritário da soft house Blue Sky estava bem atrasado em relação ao projeto da concorrente e parecia que tudo tava contra mas como vimos o game superou tudo isso e sempre aparece nas listas de melhores jogos do Mega Drive e também da geração né trouxe várias inovações e foi o primeiro jogo a ter participação mais efetiva da equipe da Disney além de estrear um novo modo de animação de Sprites o Digicel mas como sempre o vídeo não acabou por aqui eu quero saber de você quais as suas histórias com Aladdin de Mega Drive se já jogou me fala aí nos comentários comentários o que achou se não jogou me fala aí se te deu interesse em jogar e se você viveu na época eu quero saber como foram as suas experiências com Aladdin de Mega Drive na época eu tô curioso me fala aí nos comentários a e me segue lá no Instagram que lá eu posto fotos exclusivas que eu não passo aqui no canal e muitas vezes tem itens que eu ainda não fiz mais vídeo então me segue lá arroba Vitor e Sui no Instagram e no Twitter eu sou o Sui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais